E estamos de volta e quem traz o recado agora aqui na tela do nosso programa é o Valdir do Ipermeno. Fala Valdir! Que bom, Marcia, estar aqui mais uma vez para falar do Ipermeno e apresentar os depoimentos dos nossos clientes. Você vai ver agora a dona Expedita. A dona Expedita tinha problemas aqui nas mãos, nos dedos, logo cedo quando acordava. Veja ela falando. Quando eu dormia, acordava com os dedos duros, doendo, que eu tinha que virar os dedos assim para poder mexer com a mão. Depois do Ipermeno, acabou. Sou outra mulher. Não sinto mais dores nenhuma, nem na cadeira, nem no estamburete. E nada eu sinto mais dores. Estou muito bem, vou tomar direto agora. Quero que todo mundo tome como eu. A senhora e o marido tomam, né? Todos dois. E você vai ficar aí sofrendo com esses problemas? Eu sei que não vai de jeito nenhum, porque o Ipermeno está em promoção para os 30 primeiros que ligarem agora. Um frasco custa 70 reais, mas levando dois frascos, você vai pagar só 100 reais. Ligue agora. Novo telefone do Ipermeno, aqui em Manaus. 9-9-4-0-0-0-0-5-8. Repetindo, 9-9-4-0-0-0-0-5-8. Ou corra para a loja. Nós estamos na Floriano Peixoto 215. Fique em frente a Bemol, ali da Floriano Peixoto, no centro de Manaus. Muito obrigada, Valdir. Agora você que acompanha o nosso programa da Comunidade, hoje é o segundo dia de audiência do caso do delegado Gustavo Sotero, acusado de matar o advogado Wilson, no ano passado. A Marquilze Pereira está lá acompanhando tudo e é ela que traz os detalhes para a gente aqui na tela. Marquilze. Isso mesmo, Márcia. É a terceira audiência. A primeira aconteceu em junho, a segunda ontem e a gente continua acompanhando aqui no fórum em Noque Reis. O delegado Gustavo Sotero chegou por volta de 9h30 da manhã, ficou aguardando lá embaixo até que teve autorização para subir. Ele chegou escoltado pelos policiais do grupo Fera, até porque ele está preso na carceragem da Delegacia Geral de Polícia. A gente está bem na porta da sala de audiência, a imprensa não tem acesso, o interrogatório dele já começou e a gente continua acompanhando. O que se sabe é que a linha da defesa é de que ele agiu em legítima defesa. A promotoria, é claro, contesta, diz que a partir do momento que ele sacou a arma, ele assumiu a responsabilidade e a defesa também deve pedir a revogação da prisão preventiva dele. A gente não vai saber hoje se ele vai a júri popular ou não, porque ainda tem o prazo das alegações finais. Só depois disso é que essa decisão vai ser tomada pelo juiz e isso pode acontecer no ano que vem. A gente continua acompanhando todos os detalhes no Jornal Em Tempo de hoje. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Marquinhos e Pereira. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa, a gente traz as últimas informações lá do nosso portal Em Tempo com o Nicolas Daniel, que traz o que é notícia no Brasil pela internet. Nicolas. Oi, Márcia. E oi pra você também que nos acompanha. Começamos esta quarta falando sobre o médico Denis César Furtado, que está sendo procurado em Cuiabá, no Mato Grosso, após ser apontado como o autor da morte de uma paciente durante um procedimento cirúrgico nas nádegas. A polícia civil encontrou indícios de que ele teria feito a operação no seu apartamento. Depois da paciente dar entrada no hospital, ele chegou a avisar a família da vítima e desde então está sem o paradeiro localizado. Um juiz da primeira vara criminal decretou a prisão temporária dele. E falando sobre esporte, os primeiros dias depois da Copa do Mundo foram ruins para Neymar. Uma empresa de consultoria internacional avaliou que o craque da seleção perdeu 11% do seu valor de mercado, em que vai ter o salário diminuído. O argentino Lionel Messi também está na lista dos desvalorizados. Atualmente, Neymar ganha R$ 789 milhões com seu contrato em um clube francês. E o grupo de adolescentes e o técnico de 25 anos na Tailândia receberam alta do hospital nesta quarta. Eles deram uma entrevista coletiva em que revelaram que nos primeiros nove dias dentro da caverna estavam sem comida, bebendo apenas água. O secretário de Saúde Pública informou que o grupo recuperou entre 2 e 3 quilos enquanto estiveram no hospital e seguem em recuperação. Essas e outras notícias se conferem acessando o entempo.com.br. A gente também está nas redes sociais pelo arroba em tempo oficial. Voltamos com o estúdio. Muito obrigada, Nicolas. E muito obrigada a você que acompanhou o nosso programa da comunidade dessa quarta-feira. A gente fica por aqui, mas amanhã tem mais, hein? Fica ligado. Fica ligado.